Já no sudeste, a disputa dos presidenciáveis está acirrada. Nova pesquisa mostra empate técnico entre Lula e Bolsonaro em São Paulo e no Rio de Janeiro. E confira também como foi o dia dos principais candidatos ao Palácio do Planalto. O ex-presidente Lula, candidato do PT, se encontrou com artistas e intelectuais em São Paulo. O ato reuniu ainda representantes de partidos, movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Já o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, foi sabatinado pela TV Record em São Paulo. Os mesmos juízes que tiraram Lula da cadeia e o tornaram elegível são exatamente os mesmos que conduzem o processo eleitoral brasileiro e que tudo dificultam para que a Comissão de Transparência Eleitoral consiga participar para evitar a possibilidade de questionamentos ao tema das eleições. Ciro Gomes, do PDT, participou agora à noite de um podcast. Pela manhã, reuniu a imprensa para defender a própria candidatura. O PDTista criticou adversários que fazem campanha pelo chamado voto útil. Bolsonaro não existiria se não fosse a grave crise econômica e moral dos governos petistas. E Lula não sobreviveria em sua ameaçadora decadência se não fossem os desatinos criminosos de Bolsonaro. Embalam tudo no falso argumento do voto útil. Simone Tebet, candidata pelo MDB, foi ao Rio Grande do Sul. A senadora participou de um ato de campanha em Pelotas e, também no interior gaúcho, se reuniu com lideranças de universidades em Santa Maria. O Brasil vai ser verdadeiramente um país desenvolvido quando nós tivermos os padrões internacionais do OCDE em nível de investimento na educação. E ao investir-se mais dinheiro federal, aí sim nós teremos a tão sonhada qualidade no ensino público. Há menos de uma semana do primeiro turno, pesquisa da consultoria Quest mostra que Lula e Bolsonaro travam uma disputa acirrada pelos votos em dois dos três maiores colégios eleitorais do país. No Rio e em São Paulo, eles estão em empate técnico. Já em Minas, o petista leva ampla vantagem. Entre eleitores paulistas, Lula lidera com 37% das intenções de voto. Bolsonaro vem a seguir com 35%. Ciro tem 7%. Simone, 6%. Soraya Tronique, do União Brasil, aparece com 2%. E Felipe Dávila, do Novo, tem 1%. Os demais não pontuaram. Brancos, nulos e os que não pretendem votar, somam 6%. Mesmo índice dos indecisos. A margem de erro é de 2 pontos. No Rio, Bolsonaro lidera com 39%. Lula vem a seguir com 37%. Ciro tem 7%. Simone, 4%. Soraya aparece com 2%. E Felipe Dávila, 1%. Os demais não pontuaram. Brancos, nulos e os que não pretendem votar, são 7%. 3% estão indecisos. A margem de erro é de 2,5 pontos. Já em Minas, o petista aparece com 45%. Bolsonaro tem 33%. Ciro registra 6%. Simone, 5%. Soraya e Felipe têm 1% cada. Os demais não pontuaram. Brancos, nulos e os que não pretendem votar, somam 4%. 6% estão indecisos. A margem de erro é de 2 pontos. A Quest ouviu 2 mil eleitores paulistas, outros 2 mil mineiros e 1.500 no Rio. As entrevistas foram feitas entre os dias 22 e 25 de setembro. Bom, até o final desta reportagem, o candidato Lula não havia se pronunciado, por isso nós exibimos somente as sonoras dos outros candidatos. E o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e relator do processo do Mensalão, Joaquim Barbosa, gravou vídeos de apoio ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. O material será usado pela equipe de campanha de Lula. Nos vídeos, Barbosa ainda faz duras críticas ao candidato do PL, Jair Bolsonaro, afirmando que ele representa um risco à democracia.